Quê sabe que tô big.. Enhante iguíje de minha cidade Caié texts nas costas Como se faz assim em uma bag Dizem que tô big.. Enhante iguíje de minha cidade Caié lire chemMA nas costas Como se faz assim em uma bag Em uma bag.. Em uma bag.. Em uma bag.. Em uma bag.. Em uma bag... Em uma bag.. Em uma bag.. Em uma bag.. Guitadas on the track Já tô big e nem tenho six packs, mas ninguém consegue Fazer o que faço, eu sou o próprio tipo de sec Nossos sons tocam nesses caros de moatice, gada, ter e tiro Rala pros motoristas que tem carta pesada que não pesa nem um quilo Tenho muito pra ensinar os mais notos, história pra contar quando eu for e dou Niga, tu já viste as massas que eu mou? Mamadi, não um puto fogo Impressionante, faço beat, ainda quilo rappers porque eu tenho os topos Topo de paixões, acho que vou ter que vender uma patina no novo Dizem eu tenho duas caras, há quem diga que tenho tantas Mas se tivesse cara tipo 3 eu mandava desenhar outra planta Eu mato niggas no buff e ainda mando condolências Vive comigo, vais ficar com três pontes na cara de pura de essências Suga, sei lá niggas, era gap, pretty bitches, de certeza tua tá na lista Assassino todos nesses bitches, por isso quando gravo não deixo pistas Relaxado tipo budista, não tem o seu melhor punchliner É mochum e dizem que a coluna eu só espero que não seja made in China Dizem que eu tô pink e nem tenho six packs Cara, eu dê-me nas costas como se fosse uma pack Dizem que eu tô pink e nem tenho six packs Cara, eu dê-me nas costas como se fosse uma pack Um gajo manda a chuva, maninca queda no migalhas Nenhum niga me atrapalha Ainda peças que acalha Eu já provei que sou mais quieto e que tu quero lá Saber se bebes, fumas ou inalas Tu e tua clique Vos deixo sem saída Tipo tão nos becos de Mafalala Belly money every day Jogo limpo ganho taco de forma honesta Deixo o rasco numa quinta na beira E dia seguinte nem era a sexta Quando entro na discoteca Nenhuma porigua sossega Tanto swag numa única pessoa Nem parece um gaste a treca Já firmei a placa Portanto é aquela base Até parece abstinência Cause no bar é pra curar Varei pop até a morte Soul school tipo nasce E você tá tipo instalação Mas não faz o que é apenas uma fase Tu não tens classe As pessoas são gigantes tipo elefante Muitos desses niggas nunca vão avante Escovinhas no rap já tão cheios Por isso que no salão eu sempre faço pan Por cima coisas eu te mato no instante Tu conheces muito bem a minha gang Metes tanta água no game Agora entendo quando o Beatles dizem que eles estão Dizem que eu pique E nem tenho 6-packs Cara eu queime nas costas Como se fosse uma back Dizem que eu tô pique E nem tenho 6-packs Cara eu queime nas costas Como se fosse uma back Um, 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 um Tchau, tchau.